O treinador aguenta bem, não houve falta de intensidade, de querer, de coração e portanto os jogadores deram aquilo que tinham, mas foi um jogo com duas partes distintas, uma mais conseguida, outra menos fluida, mas sempre por cima do jogo e acho que o resultado é injusto. SIC, aqui à frente. Boa noite, Ministro Pedro Spolvo da SIC Notícias. Primeiro queria lhe perguntar uma análise ao lance que ditou o penalti que acabou por dar o empate ao Sporting de Braga e a segunda questão era, eu lembro-me que no fim do jogo com o Boa Vista, depois do Pedro Gonçalves falhar, aquele lance em que estava com a baliza aberta e acabou por mandar ao lado, o Ministro do final disse aqui que tinha a certeza que quando o Sporting precisasse do Pedro Gonçalves ele não iria falhar, hoje ele tem duas oportunidades claras de golo no final do encontro, pergunto-lhe se hoje sai daqui desiludido com o jogador. Não, de forma alguma. Grande jogo do Pedro Gonçalves, muito orgulho, muito melhor do que, por exemplo, com o Santa Clara. Fez um golo, falhou dois, faz parte da vida de um jogador de futebol. Em relação à primeira pergunta, desculpe. Há o penalti, não vi, não vou estar a comentar. Comento o jogo, quando eu falo no penalti é porque o jogo mudou aí, só por esse aspecto. Próxima questão, RTP ali à esquerda. Boa noite. Na antevisão do jogo tinha alertado que nos anteriores confrontos com o Braga o resultado poderia ter sido diferente que a vitória. O que é que foi-lhe desta vez? Foi exatamente o contrário daquilo que eu disse na conferência. Hoje o resultado deveria ter sido muito diferente. Não o foi. É futebol. Temos que olhar para aquilo que temos que melhorar. Por exemplo, na primeira parte, as situações que o Braga conseguiu chegar perto da nossa área foram ressaltos de bola. Ali vi-os às vezes que nós queremos meter a bola na frente e batia num jogador e dava um corte do Palhinha. Também deu uma situação do Vitinha. E na segunda parte, mesmo os lances de perigo, o jogo estava controlado. Fomos nós que falhámos ali na ligação. Acontece. E, portanto, respondendo diretamente à pergunta, é exatamente o contrário do que eu disse. Houve jogos que não dominámos tanto e ganhámos o jogo. Por exemplo, o que nos deixou mais perto do campeonato. Desta vez foi completamente o contrário. CNN, Nuno. Boa noite. Nuno Chaves para a CNN. Perguntava-lhe se este jogo aumenta a necessidade do Sporting em ir ao mercado, nomeadamente em contratar o Marcos Edwards, que é um jogador que é público, que o Sporting quer. Exatamente igual. O mesmo... Não há mais urgência nem menos urgência. Mais vontade, menos vontade. A pressa, não há pressa nenhuma. Nós temos uma ideia. Perdemos dois jogos, é verdade. Neste ano, perdemos mais do que do ano passado, mas a ideia não pode mudar. Foi nisso que andámos a falar durante tanto tempo e seria muito mau eu estar a dizer uma coisa completamente diferente. O futebol é mesmo assim. Gosto de dizer que nós jogamos melhor este ano. Perdemos mais vezes, mas jogamos melhor. E há coisas que não controlamos, portanto, fazer... Foi muito diferente do Santa Clara. Demos tudo o que tínhamos e quando eles dão, então podem estar descansados. CMTV, Pedro. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, em direto para o programa Um Ligador da CMTV. Eu pergunto se daqui a três semanas, daqui a três jornadas, o Sporting joga com o Porto, no Dragão. Então, se teme que esse clássico seja determinante para as contas do título. E também ontem falou em conferência de imprensa, falou sobre o caso do Nuno Santos. À noite foram divulgadas novas imagens, sete minutos depois da confusão nos bancos. Está arrependido de ontem ter mostrado o seu arrependimento por ter falado antes. Nada, nada arrependido, porque continuo a dizer que ajudou ao castigo. Em relação às imagens, eu quando falei das imagens, foi das imagens da confusão. Porque era disso que se falava. Depois arranjou-se outras imagens, em que se viu o Nuno Santos a mexer realmente perto do calção. Não se virou para o público e depois fez o sinal do gesto da camisola. E, portanto, ele tocou lá, perguntei ao jogador, ele disse que aquilo não era para o público. Eu acredito no meu jogador, mas como vocês me mostraram as imagens, eu estou aqui a dizer que vi as vossas imagens e, pronto, apresentaram as imagens. Eu estou a dizer que o Nuno tocou lá e ele disse que não foi para o público. Eu acredito no meu jogador e acho que podemos dar este caso dos genitais do Nuno como encerrado, se vocês concordarem. Obrigado. Não, o jogo decisivo é o do Belenenses, porque nós perdendo pontos no próximo jogo, e eu acho que a equipa sente muito o facto de estar em desvantagem. Quer no jogo, e isso já se notou, por exemplo, com o Portimonense, querem pontos. Esta equipa não está habituada e parece que tem que ter mais pressa e não consegue, às vezes, manter tão fortemente a identidade que tem. Começa a ter muita pressa porque sabe que tem pontos de desvantagem, que não pode perder mais pontos. E isso é uma situação nova para a equipa e eu sinto isso e é uma coisa que temos que trabalhar. Mas faz parte do crescimento. O treinador tem que passar por isto, os jogadores têm que passar por isto. E é difícil, é uma situação nova e nós estamos a crescer com isso. Faz parte do futebol. Vamos para a última questão, 0-0, Vasco. Boa noite, Vasco Moreira, 0-0. O Daniel Bragança foi titular no último jogo e foi um dos grandes destaques, talvez o melhor em campo. E agora, frente ao Braga, voltou ao banco e voltou à aposta no Mateus Nunes. Porquê? Perguntava-lhe porquê desta, de voltar ao Mateus. E já agora, porquê que o Bragança também acabou por nem ser opção ao longo do encontro? O Mateus foi pelo jogo que ele fez, pela capacidade de ele trazer a bola para a frente. Pela capacidade também de chegar a muito lado. Depois o Dani jogou o último e o Mateus jogou esse. E nós vamos fazendo essa gestão para estarem todos prontos e no máximo. Depende das características do jogo. Este jogo perdia outra coisa diferente. Depois não entrou, porque o Mateus, eu achei que o Mateus estava bem no jogo. E com os jogos partidos, quem tem mais capacidade de chegar à defesa e chegar ao ataque tem vantagem. Preferiu o Garte, porque tem características mais parecidas com o Palhinha, também pelo jogo partido. E porque tem vindo a fazer um trabalho fantástico e foi troca ali por troca, mudando as características. O Garte é um jogador um pouco diferente do Palha. E é isto que nós vamos fazer. Jogo a jogo, as gestão, olhando para aquilo que são as características. E o que é melhor para a equipa é o que eu tento escolher. Às vezes funciona, outras vezes não. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. E aí 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 Obrigado.